Olá pessoal, bem-vindo a mais uma Dica Delphi. Vamos fazer então a inclusão de dados de três formas aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu teste, meu table, produce, que eu sempre quase pego ele aqui, dou um true, vou colocar aqui, aqui um field editor e vamos adicionar os campos. Bem, antes de mais nada, o Codpro, como sempre, a gente recreate false e auto-generation a gente auto-ink. Perfeito? Feito isso, tá? O que a gente vai fazer aqui? Bom, eu já vou fazer o seguinte, eu no Codpro aqui, eu já vou pegar o edit mask aqui, né? Vou pegar com quatro dígitos. É isso aí. Eu não vou usar todos os campos, tá, pessoal? Porque como eu vou usar três maneiras, vai demorar muito. Bem, primeira maneira, tá? Primeira maneira que a gente vai usar, tá? Antes de mais nada, eu vou pegar aqui um data source e vamos setar com nossa tabela aqui. Prontinho, tá? Vamos pegar também um dbgrid para a gente deixar aqui. Aparei só um pouquinho. Puxei para cima aqui, né? Deixa eu só arrastar ele para baixo de novo aqui, né? Prontinho. Deixa eu puxar ele mais para cima aqui. Pronto, agora sim. Esse é um dbgrid, tá? Vamos lá, então. Vou pegar um dbgrid aqui. Vamos setar com data source. Pronto, perfeito. Bom, depois disso, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Então, nós vamos ver as três formas. Primeira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar um componente que é dataware. Tá? Dataware. O que é isso? Ele está ligado diretamente, né? Ali na tabela, né? Através do data source. Então, o que é esse dataware? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Eu poderia simplesmente... O código não precisa escrever isso automático. Simplesmente poderia arrastar isso aqui. Aqui é o cadpro, é o código. Vejo que ele está como o name. Se você olhar o name disso aqui arrastado, é cbx data set. Mas, na realidade, ele é um... Eu vou pegar aqui, é um tdbedit, tá? Eu vou colocar aqui. E vou setar ele, tá? Eu vou usar poucos campos. Então, vai ser como o primeiro aqui. O cadpro é o cadastro, tá? Perfeito, tá? Depois... Deixa eu só botar aqui, cadastro. Cadastro, tá? Muito bem. Deixa eu só colocar uma fonte maior nesse formulário aqui. Pra ficar melhor pra você visualizar aí. Prontinho. Tá. Então, vai ser o cadastro. Aí, o outro aqui, eu vou colocar... Eu não vou arrastar aqui, tá, pessoal? Porque eu vou botar com dbgrid, que vai ser a primeira forma. Eu vou colocar aqui, então, assim, ó. Esse aqui vai ser o produto, né? Ou material, como queira. Tá? E o terceiro... Eu vou colocar aqui... Eu vou usar quatro campos, tá? Que vai ser isso aqui, a... A unidade, esse produto, tá? E... Cinco, vou usar. Então, eu vou fazer até o custo aqui, tá? Vamos fazer até o custo. Então, é o custo aqui, ó. Tá? Então, depois da unidade, vai ser... E a quantidade. Perfeito? E depois... A quantidade. Aqui até a quantidade aqui, ó. Antes que eu me esqueça, deixa eu pegar aqui. Deve estar como true e deixar para false. E o custinho, vou botar como true. Tá? Vou mostrar um pouquinho mais para cá. Perfeito? Então, a gente vai fazer até o custo aqui, tá, pessoal? Nossa... A nossa inclusão de dados. E... Depois, então, aqui por último, então, o... Como eu falei, o custo. Tá bom? Aqui, ó. Custo. Custo unitário, né? Perfeito? Bem, agora a gente vai, então... A primeira forma de inclusão. Vamos fazer com o dbedit. Já coloquei um ali, tá? Aqui a gente vai colocar o produto. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Tá? Para aqui. Depois, a gente vai usar, então... Agora o terceiro. Depois eu vou ligar eles, tá? Então, essa forma de inclusão aqui, pessoal, com o dbedit, que é um dataware direto. A base de dados. A tabela. O que a gente tem que fazer? Nós temos que setar... Como a gente setou no primeiro, aqui nós temos que setar duas propriedades fundamentais. O data source, tá? E o field, data field, ou seja, o campo que a gente vai adicionar aqui, né? Aqui, então, data source. E o field, que é o campo. Então, a unidade vai ser o unipro. Quantidade, data source. E a gente vai pegar, então, a quantidade aqui, que é o quapro, tá? Ah, eu tenho aqui a quapro, porque eu tenho isso de quantidade de produto. Então, eu geralmente coloco o nome assim. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloco, porque para mim é mais fácil, depois, entender que o caso de pro é cadastro, o nome pro é nome, unipro é unidade, qual pro é quantidade, custo pro é custo, e assim sucessivamente. Aí ligamos o último data source aqui. O último data field, no nosso caso, que vai ser o custo, está aqui. Pronto, então, veja, veja que ele é ligado tão diretamente que ele já está aqui os, já aparecendo aqui o registro, tá? O primeiro registro aqui, ó. Tá, pessoal? Puxo pra cima aqui, ó. Primeiro não, é onde tiver o dbg. No caso, é, seria o primeiro aqui, tá? Perfeito. Bom, eu poderia duas formas, uma forma simples de fazer isso aí, sem usar código nenhum, como eu já fiz no vídeo anterior, que seria eu colocar um navigator aqui, tá? E setar com o nosso data source. Perfeito? E outra forma, então, seria eu colocar uns botões aqui, tá? Que seriam, eu vou colocar aqui, pelo menos dois, tá? Que o primeiro, então, aqui eu vou chamar ele de gravar. Gravar, e o segundo aqui, eu vou chamar ele de incluir ou novo. Vou colocar novo, né? Perfeito. Muito bem. Então, aqui eu não escrevo nada de código, aqui eu quero escrever. Vamos, então, codificar o botão gravar primeiramente. No gravar, pra ficar uma forma mais legal, eu posso usar, então, o estado, né? Verificar o estado que está a tabela pra gravar. Porque, de repente, se você deixar esse botão habilitado e a pessoa clicar no gravar, e ele... Eu vou fazer na prática, eu simplesmente vou botar isso aqui, ó. Só pra gente ver o que acontece. Mosteio.post, tá? E, aqui no novo, eu não vou abrir a tabela, geralmente é bom, eu aconselho você a abrir em tempo de execução, tipo assim, ó, abrir aqui em tempo de execução, tá? Tá bom? Perfeito. Porque se você... Eu não aconselho a você deixar sempre a tabela aberta do botão de dados, tá? Ela vai estar ocupando aí, simplesmente se você trabalhar em rede, né? Está ocupando aí acesso. Então, eu sempre aconselho a você abrir ela na hora da execução aqui, tá bom? Dito isso, vamos lá então, produtos table, ponto. Você pode usar, como você sabe, o append, tá? Ou, aqui você pode usar o insert, tá? Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, vamos fazer um teste, vamos compilar aqui. E aquilo que eu falei pra você do botão gravar sem o tratamento do estado da tabela. Se eu clicar aqui, ó, produto, data tabela, não está em estado de inserção, tá? Ou edit, ou inserção, tá? Como a gente resolve isso? Bem, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. If produtos table, ponto, state, tá? In, ds, insert, tá? Aqui, no caso, eu vou fazer só se ele estiver em forma de inserção. Se eu quisesse edição também, eu teria que fazer, eu teria que fazer aqui, ó, colocar ds, edit. Daí, ele tanto iria, no caso, gravar, tá? Se ela está em edição, inserção, tá, pessoal? Tá bom? Mas como eu quero só inserir, eu vou deixar só insert. Bem, vamos botar um begin aqui. E aqui, e aqui vamos dar um enter. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Depois que ele gravou o post, eu posso dar um... Eu poderia fazer outra forma aqui, que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode usar em desabilitar o botão. Tipo, bit, tá? Dtn1, ponto, tá? Enable, tá? Igual a falso. Pronto. No momento que eu clicar aqui, ele fica falso. No novo, eu faço o seguinte. No momento que eu clicar no novo aqui, ou aqui, ó, no evento onChange, tá? Do produto, eu posso fazer o seguinte. If db.edit2.text igual a... Se estiver vazio, deem... Eu não troquei o nome lá do bit.btn, mas eu sei que é um ponto. Enable igual a falso. Else. Opa. Else. Eu vou pegar e vou copiar isso aqui. Se ele não estiver vazio, ele vai habilitar o botão. Se eu compilar aqui agora, pessoal, eu vou compilar para você ver. Ele não vai... Mesmo eu limpando aqui, ó. Aqui ele ficou desabilitado, tá? Desde que ele limpou. Só que tem um porém. Quando eu começar o formular aqui, compilar novamente. Veja que o botão aparece gravar aqui, tá? Se eu clicar nele, veja que não dá mais o erro aquele. Por quê? Porque ele só vai gravar se ele estiver em estado, ou seja, em modo de inserção, tá? Mas voltando aqui, o botão, então, aqui no evento, um activate, um create, como o que? Ele pode ser até no activate. A gente faz o seguinte, ó. A gente faz assim, ó. Bit.btn1. Ele já começar falso, a gente copia aqui e dá um control V aqui, tá? Perfeito? Então tá. Então vamos fazer agora, vamos. Isso aí eu mostrei esses detalhes pra você aí, que é um detalhezinho a mais, pra você aprender já e fazer e ficar mais legal o seu programinha aí, seu sisteminha. Muito bem. Se eu clicar em novo aqui, tá? Eu poderia até já dar o foco aqui, né? Eu não dei o foco, mas poderia dar aqui. Então, a data de cadastro eu vou botar o dia 7, 07, 2021. O produto eu vou botar, deixa eu botar aqui com letra maiúscula, até, depois lá a gente pode trocar lá. Iogurte, tá? Unidade, quantidade eu vou botar 50 e preço unitar de 4,59 e vou gravar. Ó, já apareceu aqui, então, perfeito. É uma maneira de inclusão. Outra seria aqui, tá? Tá, pessoal? Aqui usando, mas eu não vou fazer, porque eu já fiz outros vídeos, aqui é fácil. Aqui você vai clicar no mais e depois aqui no salvar e tá salvo. Eu só queria botar um botão pra mostrar pra você aqui. Então, essa é uma das formas. Qual? Com DBDIT, tá? Então, três formas. DBDIT a gente viu aqui agora. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou só botar mais pra cá. E nós vamos fazer agora com edit, tá? Eu só vou colocar os edit do lado aqui, ó. Pra mim não perder muito tempo, não vou colocar. Essa aqui vai ser a data de cadastro, tá? Inclusive, aqui na data de cadastro, a gente pode fazer o seguinte. Ou a gente usa um edit aqui, a gente pode usar um edit, né? Mas você pode também usar aqui, estar usando um, que é pra isso, um mask edit, tá? Então, vou fazer assim, deixa eu subir esse edit aqui e vamos usar um mask edit, tá, pessoal? E aqui na máscara dele aqui, no mask, nesse mask edit, no edit mask, a gente vai pegar, então, a data aqui de quatro dígitos, ok? Prontinho, já tá aqui. Depois, nós vamos pegar, então, o próximo, agora podemos pegar um edit que vai ser o nome. Então, aqui, ó, eu não tinha colocado o charcase, tá com normal, gente. O percase aqui também, eu posso botar o percase, botar um pouquinho maior aqui. Eu vou botar o percase. A unidade aqui também, a gente pode botar o percase. Isso aí depende de você. Eu gosto de usar sempre com letra maiúscula, mas isso aí depende de você. Aqui eu vou pegar a unidade, então. Deixa eu puxar mais pra cima aqui. O charcase eu vou pegar como percase também. Aqui a gente vai usar o DBDIT3 pra quantidade, tá? E, automaticamente, aqui, né, concluindo o edit 4 pro custo unitário. Perfeito? Muito bem. Aqui eu vou usar os mesmos botões, tá? Eu simplesmente vou, depois, lá, usar os mesmos botões aqui. Perfeito? Tá. Muito bem. Então, aqui no novo, a única coisa que eu vou mudar aqui, tá? Da realidade aqui, eu não vou precisar mudar nada, tá? Tá bom? Eu simplesmente posso só acrescentar, que não acrescento eu lá, eu posso fazer assim. Eu posso só acrescentar o foco, pra dar o foco aqui no nosso Maskedit. Então, eu vou fazer assim, ó. Maskedit1.setfocus. Tá? Perfeito. Só isso aí. No gravar, que está a diferença, pessoal? Aqui vem a diferença. Eu vou... Eu até posso deixar isso aqui. Veja. Que isso aqui, com apenas essas duas... Com essa, apenas com essa linha aqui, eu gravo com o dbEdit, tá? Mas, com o Edit, eu vou ter que fazer mais coisas. Antes do post. E o quê? Eu vou ter que, então, agora, passar pra tabela, né? Dizer pra tabela, ó, você vai pegar... As informações estão nos seguintes locais. Primeiro. Então, produtos. Tempo. Que é o cadpro aqui. Cadpro.valuer. O que ele vai pegar? Ele vai pegar o Maskedit.1.test. Só que se eu deixar assim, vai dar aí. Por quê? Porque cadpro é um campo dado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. str2date, tá? Eu tenho que passar isso aqui pra data. Perfeito? Muito bem. Aqui, no segundo, é... Produtos table, tá? Eu vou pegar aqui o nonpro.valuer. Que vai ser o quê? Vai ser igual ao meu Edit1.test. Aqui não precisa fazer nada, pessoal, porque é string com string, tá? Aqui o próximo também não precisa fazer. Produtos table, que vai ser unipro.valuer, que vai ser igual ao Edit2, né? Eu vou ver aqui. Edit2.test, tá? Perfeito? Aqui eu posso fazer produtos table agora. Posso fazer não. Vou fazer produtos table. Depois da unidade vem a quantidade. Com a pro.valuer. O que que é a nossa quantidade? É um produto... Eu acho que ele deve estar como... Se eu não me engano, como... Numérico. Então, eu vou fazer assim, ó. str2.float, tá? E o que? Eu vou transformar pra float. Eu vou transformar o Edit3. Edit3.test. Perfeito? E, por último, por último, produto table, o Cusproc, também é um valor numérico, né? Porque eu tenho aqui um float. Eu também, str2.float, o que? Eu vou pegar aqui o Edit4.text, tá? E depois eu deixo o post aqui. Bom, você deve estar dizendo, pô, mas o Edit é mais trabalhoso. Não, com certeza, é mais trabalhoso. Mas, eu vejo uma vantagem em trabalhar com o Edit, justamente porque não ser ligado aqui como o DBDT. Se você fizer aí com o DBDT, você tem que cuidar muito pra você colocar no banco de dados lá, pra informação não ficar vazia. Ou até aqui, durante a programação, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, muitas vezes, sem graça, sem dar um post aqui, você digita, deixa o valor no Edit, ele pode passar esse valor pro seu banco de dados. Então, tome muito cuidado com isso, ok? E no Edit, não. No Edit, ele só vai colocar o valor, salvar na sua base de dados, se você fizer isso aqui, dar um post. Senão, ele não vai fazer. Vamos ver se eu não errei nada. Vamos compilar. E vamos fazer uma... Olha lá, novo aqui. Ah, só que vai dar um erro. Eu tenho que trocar uma coisa. Antes de fazer aqui, eu me esqueci de uma coisa. Eu tenho que fazer, então, agora, pessoal, agora vai ser o Edit 1, né? O que vai ser o Edit 1? O Edit 1, eu vou pegar isso aqui, ó. O mesmo, esse conteúdo aqui. Então, Ctrl C. E colocar no Edit 1, no Enchange dele aqui. E apenas trocar aqui, então, vai ser o nosso Edit 1, tá? Se o Edit 1 tiver vazio, o botão gravar ali, no caso, BitBit 1, gravar não vai poder, não vai... Ele não vai ficar habilitado. Vamos lá, então, o novo. A data, eu vou botar a data de hoje aqui. O produto aqui, eu vou botar... Deixa eu ver uma coisa que tudo a gente pode botar aqui. Vou botar farinha de trigo. A unidade, eu vou botar PCT, pacote. Veja que eu não tirei esse texto aqui, tá? Por isso que está o texto aqui, tá? A quantidade 10, o valor 889. Gravamos. Ó, veja que já apareceu aqui. Tá, pessoal? Está aqui, ó. O item é o código 37, vendetrico, pacote 1089. Perfeito? Tá? Então, você viu que com o Edit, pessoal, ele é mais trabalhoso, né? Veja que ele é mais trabalhoso. Se fosse com o DbEdit, apenas essa linha aqui. Mas, eu aconselho você a trabalhar com o Edit, tá? Mas, você vai saber. Você pode trabalhar com o DbEdit, mas é aquilo que eu falei. Você tem que ter muito cuidado, ok? Bem, qual é a outra forma aqui de inclusão que a gente pode fazer também? Aí, seria usar, então, a inclusão via SQL, né? Também, tá? Via SQL. Eu também tenho aqui pelo dbGrid também, diretamente. Você pode simplesmente botar o dbGrid ali e digitar aqui e você vai fazer por aqui. Eu não uso dbGrid. Eu não gosto de usar. Eu prefiro usar o Edit ou DbEdit, tá? Ou SQL. Bom, o SQL, como é que a gente vai fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em linha reta aqui mais uns Edit, tá? Mais Edit aqui. Vou colocar mais um aqui. Aqui, que é a unidade. Esses dois aqui eu vou marcar e o charcase, já vão botar os dois duplamento per case. Vou pegar mais um Edit aqui e mais outro Edit aqui, que é a quantidade. Perfeito? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode, na realidade, aqui você não precisa fazer ele novo. A gente pode gravar aqui e fazer o seguinte. Eu vou só fazer isso aqui. E vou deixar um espaço aqui, deixar o código para você aí. E vou fazer o it. Produtos table.do.begin. E aqui eu vou usar os comandos SQL, tá? Você viu que aqui com o FireDak, com esse componente, a gente pode fazer assim, né? É, pessoal? É legal por aqui que você faz o mesmo componente usando como tabela e query. Eu vou dar um SQL.plier, tá? E aqui a gente vai fazer SQL.add. Então, eu vou fazer col. Então, eu vou fazer assim, ó. Insert, into, produtos, tá? E aqui o que eu vou inserir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir o CAD Pro, depois o No Pro, depois o Mi Pro, depois a Qua Pro e por último o Cus Pro, tá? Tá bom? E aqui eu vou fechar, tá? E vou continuar aqui, SQL.add. E a gente vai fazer o seguinte. Valo ex, tá? O que que eu vou pegar como valores? Eu vou usar parâmetros. Quais parâmetros? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar o parâmetro... Deixa eu só botar mais um aqui e pronto. E qual é o parâmetro que eu vou usar? O primeiro, eu vou usar aqui, então, eu vou botar como P. Eu vou pegar P.CAD, tá? Que é o cadastro. Eu vou pegar o P.NOM, que é o nome. Eu vou pegar o P.UNI, que é a unidade. Eu vou pegar o P.QUAR, que é a quantidade. E vou pegar o P.CUS, que é o... Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar o... Não, peraí. Peraí um pouquinho. Errado esse meu... Aqui, ó. Que é o meu custo. Então, aqui eu tenho os cinco parâmetros. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar esse parâmetro. Então, como eu vou criar? Parâmetro by name. O primeiro ali, então, vai ser o P.CAD, tá? Que é do tipo... As dates, tá? E o data eu vou pegar esse. Eu vou pegar aqui... Na reserva, eu botei o edit 5. Podia ter botado o mask edit também. Agora eu vou deixar o edit 5. Você pode botar o mask edit, tá? Tá bom, pessoal? Você pode botar ali o mask edit. Seria mais legal. Mas tudo bem. Deixa o edit 5 assim. Então, o que eu vou fazer? Date to... Não, peraí. Desculpa. Não é assim, não. É str to date... O que? Meu edit 5.t. Eu tenho que transformar ele para data, tá? O outro parâmetro by name, o que eu vou fazer, que é o próximo, vai ser o P.Penon, tá? O outro parâmetro by name, que é o P.Penon, que é do tipo asString, tá? Que vai ser o quê? Meu edit 6, se eu não me engano, né? 6.t. E o outro parâmetro by name, vai ser o P.Uni, tá? Que é do tipo asString também, que vai ser o edit 7.txt. O outro parâmetro by name, tá? O outro parâmetro by name, que é o meu P.E.Qa, que agora sim já começa a vir com o número que é numérico, então vai ser asFloat, né? Que é o quê? Meu str to float, o quê? Edit 8.txt. Acho que é o 8, né? Deixa eu olhar aqui. 8, sim, agora é o 9. E por último parâmetro, parâmetro by name, P.E.Qs, né? Que é o custo, vai ser asFloat, que vai ser, até vou copiar aqui pra ir mais rapidinho, e que vai ser o 9, tá? E aqui depois, então, Posso fazer SQL, perfeito? Vamos ver se eu não errei nada aqui, e vamos ver se eu não esqueci de nada aqui, que a gente está fazendo rápido, e a gente pode ser passado. Bom, então, veja que eu não vou clicar em novo, não vou clicar em novo nada aqui. Ah, tá, só tem uma coisinha aqui, pessoal. Agora vem aquele velho story, né? Eu tinha dado uma pequena pausa aqui, pessoal, porque chegou bem na hora aqui o meu lunch, tá? Eu vou continuar agora. Então, eu parei aqui, né? O que a gente vai fazer? Eu vou ter que botar aqui, então, no change, aqui do 6, da mesma forma aqui, né? Só pra colocar o nosso botão ali de gravar, pra se eu tornar, só vou trocar aqui, pra ele habilitar na hora que a gente escrever algo aqui no edit 6. Então, muito bem. Esse botão novo aqui eu não vou ocupar, porque... A minha query, ela vai... Vamos ver o que deu de errado aqui. Ah, tá. Peraí um pouquinho. Não, parei. Eu troquei. Botei 6 lá, é o edit 6, troquei ali também. Agora sim, vamos lá. Porque a minha query aqui vai direto, né? Ele pode entrar direto aqui, apenas vou usar o gravar pra... É... gravar, então. Eu não preciso dar o novo aqui pra abrir, porque ela já está, né? Aqui ela vai ser inserida quando eu der o gravar. Correto? Então, eu vou botar a data de hoje. O produto aqui eu vou botar... O que que eu vou botar aqui? Deixa eu ver uma coisa. Farinha de milho. Unidade, eu vou botar KG. Quantidade 10. E o valor 2,89. Gravar? É... Ah, tá. Peraí. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Muito bem. Ele deu... Ele deu o valuez aqui, tá? Só um pouquinho. Ah, tá, tá aqui, tá aqui o erro. Tá, já peguei aqui. Aqui, pessoal, ó. Tá aqui o erro, tá? É por isso que deu aquele erro lá, porque eu me esqueci de colocar o parêntese aqui. Tá? Porque ele tem o parêntese aqui, ó. Tá, ele fecha aqui nos campos. Eu me esqueci de colocar aqui. Aqui eu já tinha colocado aquela hora para não me esquecer. Perfeito? Vamos ver agora. Mas se tiver, vai corrigir. Vamos lá, então. Como eu falei, não precisa de botão novo. Ele já vai estar aqui para inserção. Vou colocar a data. O produto aqui, eu tinha colocado farinha de milho. Aqui, KG10 e o valor 2,36. Vamos ver se vai dar agora? Tá. Veja que ele fechou a query, tá? E agora, então, eu poderia fazer o seguinte. Poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Fazer isso aqui. E depois do end aqui, ó. Fazer o seguinte. É. Vou fazer assim, ó. Deixa eu pegar essa parte do bem aqui. Vou fazer assim, ó. Close, tá? Tá? Só que aqui... Deixa eu ver uma coisa. Só um pouquinho. Tá. Aqui, pessoal, ó. Por isso que eu apareci aqui, ó. O que que tá acontecendo? Como eu tô fora do loop aqui, eu vou ter que usar... Eu vou ter que querer fazer o it ou usar o nome. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar... Opa. Clear, tá? Produtos. Veja que é mais trabalhoso. It é mais tranquilo, né? Ponto. SQL. Ponto. ADB. E vamos fazer agora assim, ó. Select. Foi um produto. Vamos apresentar ali o produto, tá? Perfeito? Pra gente ver se realmente adicionou aquilo que a gente fez. Tá, pessoal? E aqui, então, a gente vai fazer um open. Opa, open não. Vamos botar produtos, né? Porque senão não vai dar certo. Pronto. Agora sim. Prontinho. Agora podemos... Vamos compilar. E já vamos ver agora, aproveitar, que agora sim vai aparecer. E vamos ver se apareceu a nossa inserção lá. Ó. Farinha de milho. Tá funcionando. Veja que a gente fez a última inserção aqui, ó. Farinha de milho, quilograma, 10,236. Mas agora vamos fazer... Só pra gente fazer isso... Opa, faltou aqui. 17. 17, 2021. E vou botar aqui... Aqui eu tô com farinha. A linha de mandioca. 5. Não, pera aí. Aqui é o quilograma, né? Vamos botar pacote aqui. 5 e 1,36 e gravar. Ó. Ele veja que não fechou, tá? E veja que já está gravadinho aqui, tá? Então tá, pessoal. É isso aí. Então, tá bom? Eu fiz o quê? Eu fiz aqui três inclusões... Maneias de inclusão de dados. Que basicamente você vai usar uma delas. Tá? Deixa eu ver uma coisa. E você vê então que... A SQL e o edit são mais trabalhosos, tá? Mas... Isso aí vai depender de você como você queira usar. Tá bom? Você vai ouvir muito coisa na internet aí dizendo que uma é melhor. Eu penso assim, ó. A melhor é você que faz. A maneira é que você faz. Se você fazer direitinho as três formas... Com as três formas você consegue trabalhar. Ok? Tá bom, pessoal? Perfeito? Então é isso aí que eu queria mostrar pra você. Inclusão de dados com três formas. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra ajudar o meu canalzinho aí. Tá, pessoal? Eu tô fazendo isso aí pra ajudar você. Principalmente você que está iniciando. E algumas coisas mais avançadas. Mas... O básico mesmo você tem que saber pra depois ir pro avançado. Não adianta você querer pegar e acompanhar coisas avançadas se você não conhece o básico. Correto? Um abraço. Até a próxima. Tchau.